Vê seres de luz, venham nos guiar, Vê laroiê, laroiê mojurá. Vou carregar de axé, nesta avenida, Meu pavilhão, meu mandingueiro e vai girar. Terra sagrada, negra e divina, Sofro da vida, o xerê vai começar. Vou carregar de axé, nesta avenida, Meu pavilhão, meu mandingueiro e vai girar. Terra sagrada, negra e divina, Sofro da vida, o xerê vai começar. Imperatriz, Imperatriz, Vatival no seu orixá, Refrido no jogo de fá, que as trevas iriam chegar, Seres de luz vão iluminar. Reixo é vitalidade, e traz a mensagem, Junta a prazer, Recuperar a ordem do planeta, Vencer o mal, com as armas de ouro. Vemgar o anda, a sua valentia, Bata, curiou, colofé, por um dia a dia. Vais de tambor, flecha na mata,reta também. Cochouse, caçador, respeito, Parcura na mesa, o quê, o quê? Alô, amãe guerreira, tem a arreia,римora e amor, Acolhe teu fogo e manja Dessa vida não se leva a nada É a lição de Oxumari Das folhas, das ervas, do chão É a lição de Oxumari Vem nos ensinar a todo Oba, oaê, na cora da mente A transformação é que eu vou paixando Lá na pedreira, em doutrina Tem doutrina, em doutrina No fundamento, sabedoria Ensinamento, a paz e Oxalá A bênção dos orixás E bababá, a filha Vou carregar de axé Essa penina Meu pavilhão é mais de que ele vai tirar É a graça sagrada Que linda é mais divina Sobrando a vida O xerê vai começar Vou carregar de axé Essa penina Meu pavilhão é mais de que ele vai tirar Terra sagrada Que linda é mais divina Sobrando a vida O xerê vai começar Canta Imperatriz Imperatriz Bate mal no seu moriçá Defende o solitar Que as trevas iriam chegar Seres de um sol iluminar É vitalidade Que traz a mensagem Luta a trazer Que poderá é a ordem dos planetas Vencer o mal Com as armas de o homem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem A sua valentia Vem, vem 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 A CIDADE NO BRASIL Das folhas, das ervas, do chão O sangue vem nos ensinar A cor da lua e na cor da mente A transformação é da outra professoria Lá na pedreira, doutrina, de comunhão Salve o bananá Com fundamento, sabedoria Ensinamento, a paz e o chão É também, cabeção dos orixás E bababá, bababia Vou carregar na xé, essa periga Meu pavilhão é mandigueri, imagina Minha pavilhão, a paz e a divina Sou tudo, eu vou te recomendar Vou carregar na xé, essa periga Meu pavilhão é mandigueri, imagina Terra sagrada, segura e divina Sou tudo a vida, o dia vai começar Esse é Jesus, venham nos guiar Ei, Laroiê, Laroiê no chumar A Láfia